Caxotec, senhoras e senhores! Sejam bem-vindos a episódio 3 da temporada 17 do Caxotec, aqui no Canaltech pra vocês! Um quadro rápido toque de caixa, onde eu tenho pouquíssimo tempo pra olhar os produtos de surpresa que eles separaram aqui neste lindo caixote do Caxotec! Vamos com a gente, meu querido? Vamos ver o que temos separado aqui nessa gracinha de hoje. Tem bastante coisa, tem bastante coisa. Eita, tô sentindo que vai ser bom isso aqui. Ó, se é o que eu vi, é o que eu vi, então tá muito óbvio. É um bagulho que vai fazer uma galera rasgar a camisa, mas eu sinceramente rasgaria. É uma caixa muito grande, com o Cloud, do Final Fantasy, brother! Olha só essa maravilha, velho! Não, ó, ó o tamanho disso! Que coisa é essa? Aí você vai ver um quebra-cabeça, né? Nossa, que quebra-cabeça legal! Peraí! Pega, tô com medo de rasgar. É, tem velcro, peraí. Olha só isso. Olha só isso. Olha esta maravilha. Pra você que é fã de Final Fantasy, isso é uma Buster Sword. Isso é um Cloud de verdade, olha que delícia, olha que maravilha. Eu joguei pouco Final Fantasy, mas, meu, pra quem jogou Super Nintendo, pra quem é da época do Play 1, tinha poucas opções de entretenimento. Final Fantasy era um dos títulos básicos pra você se divertir. isso de alguma coisa cortante, aparentemente. Nossa, ô, louco! Fala sério. Pô, 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 tá legal, vai. Olha a quantidade de lâminas que acompanham este meu querido Cloud. Meu. Meu. Ah, meu, que da hora, que da hora. Meu, com certeza, nossa, nós temos uma vencedora aqui, que acho que é a primeira coisa que as pessoas buscariam neste kit. Se você sabe o que é isto, neste tamanho, se você conhece essa maravilha aqui, você já teve vida. Oi, você ainda tem vida e tem coração, olha só que linda. Tudo bem, eu vou deixar vocês aqui, vocês também são maravilhosos. Cara, nossa, veio muita coisa, veio muita coisa mesmo. Meu, fala sério. Olha o tamanho da espada em relação ao Cloud, velho. Nossa, ó. Não, muito bom. Muito bom mesmo. Tem um kit pra gente montar aqui, pra deixar de pé. Tem um kit pra montar, certo, mas, enfim, eu não posso montar, porque acabou o tempo. Colocar aqui pro lado e pegar o próximo. Então, vamos reabrir nossa caixinha. Eu vou pegar esta daqui. Esta daqui. Wisdom Ball. Wisdom Ball. Nossa, esta aqui apanhou, hein. Vamos ver. Vamos dar uma olhada. Eu juro que eu não quebrei, viu. Eu juro que eu não quebrei. What the hell is this, cara? É uma bolinha. É uma bolinha. Com uns cacos de bolinha. Pra montar. Caraca, que treco é esse, velho? Não, sério. Que coisa é essa? Tem os encaixes. Peraí, eu tenho que montar uma bola dentro da outra. E vim montando outras bolas. Basicamente... Peraí, esta parte aqui é fixa. Ô, louco. Peraí, isto aqui é um quebra-cabeça. Não, ok. Isto era bem óbvio até, porque se não soltaria quebrado mesmo. Mas o fato de não estar quebrado, forma disto um quebra-cabeça. Mas só que esta parte aqui, em volta, é fixa. Isto aqui não solta. Isto aqui não tem peças de encaixe. E estas daqui, que vem por último, elas completam. Ó, esta vermelha aqui. Ela completa aqui por cima. E a outra também. Peraí, tem que seguir a figura, né? Então... Aqui, achei. Então, este aqui... Quebra-cabeça nunca é força, é inteligência. Então, vamos lá. Vamos provar que está faltando inteligência, não força. Então, tá. Tem um encaixezinho aqui. Tá, entendi. É essa parte que eu fechei, ó. Beleza, eu fechei a bolinha. Só que está faltando um monte de caco ainda. Onde que eu fechei essa... E aí? Onde que eu fechei isso daqui? O negócio veio escrito como bola da sabedoria. Para que você possa fazer um quebra-cabeça divertido. E claramente o negócio já me venceu. Tudo bem, eu vou passar para o próximo produto. Mas o negócio claramente me derrotou. E eu não consegui colocar as peças que estavam dentro. Porque eu perdi a parte que eu fechei. Mas é um quebra-cabeça muito interessante que me derrotou de primeira. Caraca, meu. Muito bem, vamos tirar o próximo produto. Meu. USB Wireless Adapter para Windows, MacOS, Raspberry Pi, Switch. 8-bit DOL. Convenientemente conectando seus controles sem fio. Então isso daqui, seu nome... Eu já tinha visto algo relativo a isso. Isso aqui é um adaptadorzinho. Para você usar e tornar sem fio um conectorzinho USB, se eu não me engano. Aqui, ó. Compatível com todos os controles 8-bit DOL. Então, para quem não conhece, existe uma marca chamada 8-bit DOL. Ela é muito boa. Não estou brincando. Ela é muito boa mesmo. É uma das melhores marcas de controles retro que tem hoje. Está aqui, ó. 8-bit DOL. É uma marca real. Está aqui, ó. Nossa, é muito bonitinho. É muito fofinho. Isso aqui é um adaptadorzinho. Para você plugar sem fio. Olha só. Tem um... Tem um botão aqui embaixo. Tem o controle. Para você conseguir controles wireless com este adaptador da 8-bit DOL. Compatível com controles da 8-bit DOL. Ok, ok, ok. Cara, muito legalzinho. É muito simples. Esse produto aqui é super simples. Era só isso que tinha para fazer. Nem precisa me avisar, não. Obrigado. Pode guardar esse gongo aí, filho da mãe. Mas é legal. 8-bit DOL é uma marca muito boa de controles. Eu aconselho vocês a procurarem mais sobre. Tem muita coisa legal retrô deles. Eu vi que tinha várias coisas parecidas aqui pela caixa entreaberta. Ainda não... Acho que era só isso. Acho que era só. Um, dois, três, quatro, cinco, seis potes de bolas magnéticas, pelo visto. Eu não sei se haveria um termo melhor. Deixa eu ver se tem mais alguma. Não, só isso. Eu não sei se existe um termo melhor para essa coisa aqui. Mas eu conheço isso aqui como bolinhas magnéticas para fazer esculturas muito difíceis de reproduzir. E que são de ímãs relativamente fortes. São ímãs de neodímio, se eu não me engano. Cara, ó. Tem uma espuminha aqui no formato do quadrado que veio. Caraca, isso aqui está embalado a vácuo, brother. Nossa, olha. Olha isso. Pode isso, minutão. Ô, louco. Olha só. Esse tipo de coisa, eu já vi a galera fazer esculturas magníficas na internet. Mas eu nunca peguei isso aqui na mão. Nossa. Caraca, meu. Nossa, é mó satisfatório, cara. Ó. Meu, isso daqui é legal. Caraca, velho. Ó. Ah, mano. Isso daqui é divertido. Não, 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 não. Pelo amor de Deus. Não, não, não. Vamos abrir essa galera aqui. Não. Ó, vou aproveitar pra vocês aqui. Vocês sabem que a gente trabalha com uma equipe de 90 pessoas aqui no Canaltech, certo? Então, eu vou mostrar uma delas aqui. Menutão, vem cá. Entra no meu quadro aqui. Aparece aqui do meu lado. Vem cá. Põe sua carinha aqui. Põe sua carinha aqui. Ó. Isso aqui. Está embalado no vácuo, hein? Não. Cara, abre isso. Olha que gostoso. Abre isso, abre isso. Mano, isso aqui é muito mais legal do que eu pensava. Caraca, mano. Juta com mais um, juta com mais um. Nossa. Cara, isso é... Nossa. É, meu, como que vai formar aquele quadrado de novo, né? Agora eu sei que isso vai ser a forma final dele. Nunca mais. Isso aqui nunca... Nossa, ficou muito gostoso. Nossa, cara. Ó, 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 isso aqui, ó. Nossa, ficou muito gostoso isso aqui, velho. Peraí. Fala sério, meu. Nossa, isso aqui eu achava que era mediano. Agora que eu estou brincando com isso aqui na mão de verdade, pela primeira vez, eu estou achando muito mais legal do que parecia. Mas muito... Nossa, cara, é muito mais legal mesmo. Ó. Meu, provavelmente para uma pessoa que tem mais capacidade motora do que uma batata, tipo eu, deve dar para fazer umas coisas bem legais com isso aqui. E se eu não me engano, eu estou com tempo extra porque eu estou com seis coisas na mão, você não vai encher o saco? Tá bom, então tá. Eu tenho dois aqui, que pela cor eu julgo o que brilha no escuro. Posso estar errado. Ó, esse da... Nossa, esse aqui é multicor, ó. Acabei de tirar da caixinha. Nossa, todos eles vêm a vácuo. Olha, eu posso estar errado, mas eu acho que isso oxida com o tempo, talvez, se você fizer merda, tipo jogar no mar. Apesar que o que não oxida se você jogar no mar, né? Eu entrei com o relógio no mar uma vez, que era um relógio que eu gostava pra caramba. Já era. Não funciona mais há um bom tempo. Ó, esse aqui já veio multicor, ó. Olha só, eu quase fiz um bagulho bonito, mas eu caguei. Olha só. Eu quase... Ok. Mas será que a gente consegue mostrar que brilha no escuro? Será? Eu acho que esse aqui brilha no escuro. Eu acho, eu acho. Vamos lá. Vamos lá aqui. Nossa, esse aqui é um brinquedo legal, hein? Cara. Esse aqui, ele é meio áspero, ele tem uma cara diferente dos outros, ele não é igual, não. Ele é, além de ser fosco, ele é visivelmente fosco, em comparação com o outro, ele tem uma... ele tem uma aspereza diferente, ele tem uma textura diferente. se ele brilha no escuro, é só colocar muita luz nele que ele fica evidente. Presta a minha lanterninha. Será que brilha no escuro ou não brilha? 3, 2, 1... Apaga tudo aí, apaga tudo aí, apaga tudo aí. Vou tirar a luz. Dá pra ver aí? Ele brilha no escuro, sim! Eu deixei só essa partezinha aqui, pode ligar, pode ligar as luzes já, pode ligar. Eu deixei só essa partezinha, e deu pra ver bem aqui no miolinho, ele brilhando no escuro. Pô, legal, meu. Legal. Ok, eu esperava já, já deu. Depois a gente mexeu bastante nesse. Então, da hora. Essas bolinhas são sensacionais. Eu sempre subestimei isso, mas agora que eu brinquei na mão de verdade, é muito mais legal e satisfatório do que parece. Vamos pro próximo aqui, pai. Então, vamos pegar... Eu acho que só tem essa caixona aqui, hein? Só tem essa caixona. Vocês vão adorar, meu. Puta, eu vi o que tá na caixa já. Puta, mano, é um bagulho legal. Eu vou pegar. Eu já gostei, eu já tô apaixonado pelo que tá ali. Acho que é o melhor item dos que eu mostrei aqui hoje. Antes de pegar, não se esqueça. Então, a gente vai deixar na descrição desse vídeo link com as coisas que tiverem link. O que não tiver link, a gente vai deixar pesquisa. O que tiver matemática, a gente vai deixar... Enfim, quem gostou de alguma coisa, tem link na descrição. E eu acho que esse vai ser o melhor, com certeza. Vamos lá, vai. Vamos lá. Eita, danado! Olha isso, cara! Olha só que coisa mais linda, velho! Puta... Puta vida! Tudo que é velho fica novo de novo. Tudo que é velho fica novo de novo! Adorei isso! E olha só que interessante. Isso eu não fazia ideia. Eu lembro que eu acabei de falar pra vocês que esse adaptador aqui é da 8BitDol. É uma marca que tá fazendo muito sucesso e sempre tem matéria sobre controles e retrô. Cara, também é da 8BitDol. Esse aqui é o adaptador wireless que eu acabei de mostrar. 8BitDol. Android, Windows e MacOS. Nes30 Arcade Stick. Arcade Stick! Pô, meu, fala sério! Puta vida, meu! Ah, é legal! Mano, é legal, é legal, é legal! Cabo novo. Vamos lá, vamos tirar esse rapaz daqui. Vamos tirar esse rapaz daqui. Nossa, é de metal, cara. Eu não esperava que fosse de metal. Tá bom, isso aqui tem Bluetooth, esse monstro? Bluetooth. Modo de input no Android, Windows, MacOS e no Nintendo Switch. Só segurar a Start Y, vai parear com o Switch. Caraca, mano, esse negócio é muito bom mesmo. Eu achava que era legal. Não, ele é muito bom. Caraca, meu, ele funciona com o Nintendo Switch, Android, Mac e PC. Poxa, meu, ó, tem um botão de turbo, um botão de pareamento, um botão de select. X-input ou D-input, X ou Y ou D-pad. Não tem alguma coisa aqui embaixo ainda aqui. Tem uns parafusos pra prender isso aqui na mesa, se necessário. Tem um USB aqui, maroto, aqui na frente. Isso aqui tá coberto. É, não, não é nada. E aqui embaixo, ó, 8-bit do, 8-bit arcade já stick. Ahn, 5 volts, 500 miliamperes hora. Nossa, meu, que coisa da hora, velho. Meu, fala sério. Mano do céu. Nossa, quem já teve aquele tempo bom de no flipper? E era, se eu não me engano, 10 fichas por 5 contos. Só que era só nas terças. Se eu não me engano, no que eu ia. Aí de terça-feira, lógico, era lotado pra caramba por causa da promoção. Meu, aí já era. Você pegava sua ficha, colocava sua ficha lá como próximo. Aí chegava sua vez, aí você, pá. Meu. King of Fighters. King of Fighters, cara. The King of Fighters, bitch. Nossa, mano. E Tekken 3. Porque Tekken 3 era da hora pra caramba. Tekken 3 era maravilhoso, ainda mais com o Ho-Rang. Cara, eu adorei isso daqui. De verdade. Eu adorei. Eu gostei que veio com o cabo. Eu só esperava o cabo. Mas esse lance de Bluetooth Connection. Nossa, mano. E pra você usar isso aqui no Android. Ah, mas o celular é pequeno. Dane seu celular. Você põe um tablet de pé aqui e você... Mano, isso aqui tudo bem. É uma peça grande, complexa. Você leva ela ainda assim pra algum lugar. Ela não é tão grande assim. E um tablet anda facinho na bolsa. E meu, meu, meu. Manelou? Meu, genial. Genial. Fazia muito tempo que eu não via uma maravilha dessa daqui. E eu não imaginava que isso rolava no Switch. Eu queria bastante ter um Switch pra testar isso daqui agora. Porque no Switch tem uns games que eu vejo que fazem muito sentido pra isso daqui. Pô, meu. Da hora. Da hora demais, velho. Pô, acabou? Acabou, aparentemente. Cara! Nossa, mas que seleção da hora. Pô, meu. Meu, de verdade. Eu gostei pra caramba dessa seleção. Eu não esperava que tivesse tanta coisa legal. Tanta coisa de gaming e retro gaming, no caso, dessa maravilha aqui na seleção de hoje. Pô, senhor diretor, muito obrigado, cara. De nada! Pô, meu. Valeu. Eu realmente fiquei muito feliz com a seleção de hoje. Valeu, cara. Galera, pra vocês que viram aqui, não se esqueçam. A gente deixa na descrição o que tem link, o que mandou, de quem mandou pra gente. Muito obrigado pra galera que assistiu. E olha, sinceramente, saio feliz hoje. Eu vou brincar com isso daqui, com certeza. Até o próximo Caxotec, meus queridos. Caxotec, meus queridos.